O Gazeta News, edição da tarde, nós vamos voltar com o repórter Rogério Costa. É que dados da sessão de estatística e análise criminal indicam que no primeiro semestre de 2024, a Polícia Militar de Alagoas, ela registrou uma redução nos crimes violentos letais intencionais e também nos crimes violentos não letais intencionais em comparação com o mesmo período do ano anterior. Vamos saber mais. Nós vamos destacar agora aqui na nossa programação dados da sessão de estatística e análise criminal da Secretaria de Segurança Pública relativos ao primeiro semestre de 2024 em relação ao trabalho desenvolvido pela Polícia Militar de Alagoas. Houve uma redução de 6,32% nos chamados crimes violentos letais intencionais e de 13,56% nos crimes violentos não letais intencionais em comparação com o mesmo período do ano passado. Os CVLIs incluem homicídio doloso, latrocínio, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e outros crimes que causam óbitos. Já os CVLIs envolvem o uso intencional da força, violência, resultam em morte como lesão corporal dolosa, tentativa de homicídio e estupro. O Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Maceió liderou a redução com uma diminuição de 23 procedimentos na capital e municípios vizinhos, especialmente na área do 13º Batalhão que cobre os bairros do Jacintinho, Feitós e São Jorge. Em seguida, se destacam também os comandos policiais das regiões a Grécia e Zona da Mata e Litoral Norte. O primeiro batalhão da Polícia Militar cobre 14 bairros da parte baixa da cidade e teve a maior redução em CVNLIS, seguido pelo 13º e pelo 4º Batalhão. A unidade militar justifica o resultado como efeito de um planejamento específico para cada bairro atendido e análises estatísticas. Já o Comandante-Geral da Polícia Militar de Alagoas, Coronel Paulo Amorim, atribuiu os resultados positivos à integração entre as forças policiais, à padronização de procedimentos adotados e à análise contínua de estatísticas. da segurança pública, com informações positivas, ainda bem, né? O que mostra a conquista de espaços importantes na oferta de segurança para a população. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Obrigada, Rogério. A você também pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da tarde. Agora nós vamos encerrando este bloco e daqui a pouco estaremos de volta trazendo para vocês.